Quando um estiver falando Certo? Mas não tem nada a ver com ficar em pé ou sentado Nada a ver Não, não, eu não estou lhe filmando Eu não estou lhe filmando Eu estou me filmando Ao mesmo tempo que estou captando O que está tendo aqui Afructosamente a imprensa inteira está me filmando Eu não, a imprensa está me filmando O Brasil está me filmando O mundo está nesse sentido Mas a imprensa está me filmando autorizada Autorizada, eu não tenho autorização Para me filmar não Para me filmar não A sessão só pode filmar à vontade Pode, é o que eu estou fazendo Eu estou fazendo Para esse cara, minha irmã é vinte e dois É, minha irmã é vinte e dois Me acertou todo mundo Me acertou Me acertou